Música Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encontrando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu monto logo a localização E vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada na amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Música 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 Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu monto logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada na amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Música 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 Vamos lá, vamos lá.